o Lula deve a eleição dele ao Supremo Tribunal Federal. Então, quando o Gilmar Mendes coloca dessa forma, ele como decano da corte, ele diz o seguinte, o retorno do Lula, ele ter sido descondenado, ele ter sido habilitado a concorrer e até mesmo ter sido eleito pela condução como foi feita, ele deve, ou esse retorno, deve-se exclusivamente a um protagonismo, a hipertrofia do Supremo Tribunal Federal. Então, o establishment, ele entendeu que deveria derrubar o Bolsonaro por uma série de motivos, elegeu o Lula para fazer esse papel, só que o PT teve a maior derrota em eleições municipais da sua história em 2020. Fala, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo e eu trouxe esse corte aqui para vocês, é porque vale a pena vocês assistirem, tá, pessoal? Eu assisti, achei muito interessante esse vídeo. Quem gosta de política vai achar muito bom esse vídeo aqui. Então, já amassa aquele dedo no like. Se ainda não for inscrito, dá essa força, dá essa moral aí para a gente. Se inscreva no canal, acione também o sino das notificações. Não esqueça de deixar o seu comentário aí para falar de onde vocês estão nos assistindo, né? E também o que vocês estão achando do Brasil até o momento, se acredita em alguma reviravolta para que as coisas possam voltar ao normal. Pelo menos o que diz esse vídeo aqui parece que existe uma possibilidade gigantesca. Então, assista o conteúdo até o final. A primeira coisa que a gente tem que situar o Brasil é em um governo do PT, do governo Lula, que a gente apelida de Dilmo III, porque ele é uma reedição de uma proposta que começa com o Lula I e começa com uma expectativa muito grande da população e até do país. No período, havia aquela disputa mais ou menos já de cartas marcadas, a gente já conhecia entre o PSDB e o PT. O Lula estava lá no início, junto com o PT, da formação do Foro de São Paulo, e que foi uma iniciativa de reeditar o que a experiência ali do leste europeu, da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, após a queda do Muro de Berlim, numa área mais afastada desse imbróglio geopolítico ali da Europa. Então, a ideia do Fidel Castro, do Lula, do próprio Daniel Ortega, citando os três iniciais ali, mas na época ainda tinha o próprio, depois o Rafael Correia do Equador, o próprio Evo Morales da Bolívia, o Chávez na Venezuela. Então, você percebe que a iniciativa deles, a ideia, era uma ideia muito mais que uma ancoragem ideológica. Isso lá atrás, o PT, com muito apoio da própria Igreja Católica, a Teologia da Libertação, a Revolução Sandinista ali na Nicarágua, indo ao poder pela primeira vez. Então, todo esse movimento que estava acontecendo, ele tinha uma pegada ideológica naquela época. E, quando o Lula finalmente chega ao poder, no primeiro governo Lula, havia toda uma expectativa de um governo que realmente colocasse uma pauta socialista ou socialista sindical, já talvez num aprofundamento daquilo da socialdemocracia que os tucanos, o PSDB colocaram. Qual foi o problema, Glauber? E eu faço essa introdução antes de entrar na geopolítica, para que a gente faça uma diferenciação do que foi o governo Lula 1 para o governo agora Lula 3, ou Dilmo 3. Sim. Esse momento lá atrás, de expectativa, esperança, foi um momento que pega a esquerda em ascensão na América do Sul. E, no Brasil, a própria ideia do PT como protagonista desse concerto sul-americano, ou até latino-americano, ele tinha não somente no uso da Venezuela, do petróleo da Venezuela, também do próprio BNDES, ou seja, da pujança econômica do Brasil, tendo ali uma liderança. E eles, de fato, conseguiram conquistar a presidência da República em praticamente todos os países da América do Sul. A exceção, na época, era somente a Colômbia. Todos os demais países da América do Sul acabaram sendo conquistados, os governos foram conquistados, por influência do Foro de São Paulo. No caso do Brasil, nós tivemos, no governo Lula 1, o primeiro problema, a primeira decepção, é que, para garantir a governabilidade, o PT foi obrigado a fazer uma aliança com os partidos pequenos, na época, e o Dirceu bolou uma forma de conseguir o apoio do Congresso comprando os partidos pequenos, e aí a gente viu o Mensalão. Vimos lá o Roberto Jefferson, naquela briga que aconteceu da CPI dos Correios, ele acaba entregando ali. Esse momento foi o primeiro desgaste daquela ideia eminentemente ideológica. Até então, a população pensava que a proposta do PT era uma proposta de ancoragem socialista, socialista sindical, ideológica. Só que aí você começa a colocar a corrupção. E, quando ele vai para a reeleição, aí a gente já percebe que o Dirceu acaba assumindo a bronca sozinho, o Lula não sabia de nada, foi tudo uma coisa que aconteceu sem a quiescência dele, segundo ele. Então, quando ele vai para o Lula 2, ele já muda a configuração usando a Petrobras numa articulação com o Partido Progressista, o PMDB e o PT. E aí a gente cai na Lava Jato. Esse momento da Lava Jato mostra para o Brasil que a proposta ideológica do PT, na verdade, era um projeto muito bem arquitetado de conquista do poder e que tinha uma ancoragem na corrupção sistêmica gigantesca. Então, houve uma grande decepção. E também, na própria América do Sul, América Latina, o pêndulo vai caminhando. Então, aquele Mercosul, por exemplo, que nós tínhamos totalmente vermelho, totalmente socialista, que a gente tinha o Murica no Uruguai, a gente tinha o Lugo no Paraguai, os próprios Kirchner na Argentina, junto com o Lula no Brasil, hoje você veja como o pêndulo mudou totalmente. Hoje o Brasil está isolado. Nesse Lula 3, somente o Brasil está ainda com uma pegada socialista. Nós temos o Uruguai e o Paraguai com presidentes muito populares e com propostas liberais e conservadoras. E a Argentina de Milley, que a gente pode falar um pouquinho mais à frente, que é indiscutível que o momento mudou. Agora, o Equador também conseguiu se livrar do Rafael Correia, o Evo Morales acabou sendo expulso, foi para o México, foi para a Argentina, voltou. Ou seja, tem uma série de coisas que aconteceram, que aquela UNASUL, Conselho de Defesa Sul-Americano, toda aquela proposta do Lula 1 e 2, aquilo tudo acabou, Glauber. Hoje, o que nós temos é um Dilmo 3, ou seja, ele elege a sua preposta. Muita gente diz que a Dilma Rousseff era uma espécie de poste, mas, de todo jeito, ela faz um governo, o primeiro governo ainda, muita dificuldade por causa da herança maldita que ela recebeu do Lula 2, ou seja, a parte econômica muito difícil. E aquele tripé, corrupção, segurança pública terrível e crise econômica, derruba a Dilma Rousseff. Por que eu fiz toda essa introdução para falar da sua provocação de BRICS? Porque o BRICS, na concepção, lá atrás, lá do Lula 1, era uma ideia ainda que tinha uma pegada muito do sistema financeiro, que olhou esses países como países emergentes, que eram mercados de capitais interessantes, e até porque tinha uma população grande, um mercado consumidor grande, e eles foram concebidos não como uma articulação política ou geopolítica, eles foram concebidos mais como uma oportunidade de mercado, lá pelo pessoal da Siri, lá em Londres. Então, você veja que isso foi caminhando, e hoje, no Lula 3, ele chega num momento em que ele quer surfar a onda do BRICS, mas ele já não tem o protagonismo que ele tinha na época do Lula 1 e do Lula 2. Ele já não é mais o cara. Ele já não vai encontrar o Obama apontando para ele, dizendo esse é o cara. Ele já não está sendo mais bem recebido pela comunidade internacional. Por quê? Porque o momento, hoje, é muito diferente, e essa complexidade é que eu acho que vale a pena a gente explorar nosso programa hoje. Essa tua pergunta, o Brasil está sendo enganado, ela é muito importante. Mas, para a gente entender isso, eu fui obrigado a dar essa idazinha lá atrás para que a gente possa compreender o seguinte, o Brasil de Lula 3 não tem nada a ver com o Brasil de Lula 1 e 2. E, pior ainda, ele surfa um momento em que ele tem que trazer uma herança do que foi o Dilma. Por mais que os petistas não falem de Dilma Rousseff, é impossível a gente não usar aquele período como referência, pelo menos na área econômica, eu acho que a gente pode falar. Mas a parte de corrupção, por exemplo, ela é inquestionável. Então, hoje, nós temos uma política internacional do Brasil muito dificultada, porque esse passado do Lula que ele tenta reescrever, ele tem essa intenção, ele faz essas viagens internacionais ainda na expectativa de conseguir refazer a sua imagem internacional, isso é impossível, porque o Brasil experimentou a Lava Jato, a corrupção, os acordos de leniência, embora hoje nós tenhamos uma tendência que aconteceu na Operação Mãos Limpas na Itália, com a máfia da Itália, e está acontecendo com o Brasil, de destruir tudo aquilo que se avançou contra a corrupção, embora tenha esse movimento acontecendo, mas isso no âmbito internacional não se apaga, não se consegue apagar da noite para o dia. Pelo contrário, eu creio que hoje o Lula é visto como um líder já em decadência, e em cima desse conceito que eu queria continuar o papo contigo quando a gente vai falar de Brits. E esse líder em decadência, ele acaba tendo essa imagem naturalmente, por conta de toda a história. O Brasil já não vive mais aquele mesmo momento de esperança econômica, e ele já carrega todos esses períodos de corrupção, seria isso, né? Quando você cita lá 2006, e aí falando ali em 2006, que é o mensalão, né? Naquele momento ainda já tinha muito próximo aquela imagem do... Ah, foi necessário, né? Ele fez isso para o bem do Brasil, né? Então, para conseguir cuidar dos pobres, ele teve que comprar os políticos do centrão, né? O sistema. E aí, depois de um período, depois de um período, fica muito forte essa questão da corrupção nos governos do PT. O Brasil já não vive mais aquele momento de crescimento, né? Com as questões das commodities, naquele início dos anos 2000, né? Passa a crise, e depois tem reflexo em cima disso. Aumentou o gasto público para ter crescimento e a Dilma pega essa herança maldita, né? Então, o que você quis dizer para mim, se eu entendi muito bem, foi que aquelas questões ideológicas do Brasil tendo um protagonismo na América do Sul como um grande líder do bloco socialista, isso já não existe mais. Na verdade, isso aí era só também uma questão política, uma ideia política. Seria isso? Então, essa tua provocação é bem legal, porque o que eu observo, pelo menos na América Latina, a gente vê isso de uma maneira muito nítida, por quê? Somente a Nicarágua continua com aquela mesma pegada socialista. Você vai ver o Daniel Ortega, que está há 20 anos no poder, por coincidência, mais ou menos o mesmo período do Putin na Rússia, o Putin está indo para a quinta reeleição, ora como primeiro-ministro, como presidente, faz algumas modificações constitucionais, mas ele continua no poder, desde que ele assume o poder depois do Yeltsin, ele nunca deixou o poder. da mesma forma, o Daniel Ortega, ele e a esposa já vão para 20 anos no poder. Tirando o Daniel Ortega, com a morte do Castro, assume o irmão do Castro, agora nós temos uma expectativa de que haja uma modificação em Cuba que ela não chegou com o Canel, até agora é mais ou menos a ditadura mais longeva da América Latina, mas tirando a Nicarágua e Cuba, o que nós temos hoje é a Venezuela que se transformou no narco-estado, então você vê que a Venezuela hoje, ela não está mais ancorada dentro daquela ideia que o Chávez tinha e vendia para a população de uma revolução socialista. Hoje, quem segura toda a estrutura da Venezuela é um esquema montado de manutenção do poder com uma grande inserção do poder do narcotráfico. O que aconteceu com a Colômbia? A Colômbia, que era o único país que não estava dentro do Folho de São Paulo, ele agora integra o grupo teoricamente socialista, porque você pega alguém que tem um passado na guerrilha, só que o presidente, o Gustavo Petro, ele não viveu somente a guerrilha marxista, ele viveu a migração da guerrilha para o narcotráfico. Então, ele era realmente alguém ligado ao narcotráfico dentro daquela ideia de que você ganha dinheiro com o tráfico de drogas, com a cocaína, ao mesmo tempo você coloca a cocaína dentro dos Estados Unidos para destruir a sociedade do país opressor, do grande satã do norte, a ideia do imperialismo americano. Então, você junta a fome com a vontade de comer, você traz aquela ideia ainda ideológica de guerrear contra o imperialismo, mas, na verdade, você transformou toda aquela revolução ideológica em uma grande organização criminosa, terrorista, criminosa, faz o tráfico de cocaína, coloca dentro, ganha muito dinheiro com isso, inclusive, já com grandes conexões, que a gente pode falar um pouquinho mais à frente, com o terrorismo internacional, particularmente com a presença do Hezbollah na América Latina. Então, você vê que, hoje, aquela pegada ideológica das Farc, todo aquele movimento que a gente via do Sendeiro Luminoso no Peru, tudo aquilo, hoje, migrou para o narcotráfico e para organizações criminosas. Então, não tem mais ancoragem ideológica. E no Brasil? No Brasil, o PT está completamente desfigurado enquanto força política ideológica. O PT, hoje, no Brasil, foi revigorado na pessoa do Lula somente por ocasião do Estado. Você vê que o próprio Gilmar Mendes fez uma declaração muito honesta do ponto de vista até da sinceridade quando ele diz que o Lula deve a eleição dele ao Supremo Tribunal Federal. Então, quando o Gilmar Mendes coloca dessa forma ele como decano da corte, ele diz o seguinte, o retorno do Lula, ele ter sido descondenado e ele ter sido habilitado a concorrer e até mesmo ter sido eleito pela condução como foi feita, ele deve, ou esse retorno, deve-se exclusivamente a um protagonismo, a hipertrofia do Supremo Tribunal Federal. Então, o establishment, ele entendeu que deveria derrubar o Bolsonaro por uma série de motivos, elegeu o Lula para fazer esse papel, só que o PT teve a maior derrota em eleições municipais da sua história em 2020 e teve também uma grande derrota em 2018. as pessoas falam e teve uma grande derrota, na verdade, em 2022 também, porque as pessoas falam que o Lula foi eleito em 2022, mas esquecem que o PT e os partidos de esquerda, eles minguaram nas eleições parlamentares de 2022. Então, você vê a incongruência, você tem um presidente eleito que tem a prerrogativa de impor uma agenda de política internacional, a nossa Constituição dá esse poder ao presidente da República de pautar as relações internacionais, só que essa ideologia que ele tinha no passado, que fazia essa conexão com a esquerda mundial, hoje isso está muito deteriorado, está muito poluído, porque nós temos a corrupção sistêmica no Brasil, que ele não tem como apagar, ainda que o Toffoli consiga, ou o próprio Zanin consiga desmontar parte do que foi a Lava Jato, esses dois prepostos que estão ali dentro do Supremo Tribunal Federal para defender os interesses do PT, eles não conseguem desfazer todo o histórico de corrupção que toda a população conhece, e a comunidade internacional também conhece. Então, quando você vê o Macron fazendo aquelas fotos, parecendo fotos de casamento lá na Amazônia, aquele abraço, aquela coisa toda, você não tem a menor dúvida que o Macron sabe exatamente quem é o Lula. Então, hoje, esse jogo de interesses está muito mais complexo, porque quando o Lula vai ao poder no Lula 1 e 2, ele ainda se vendia como um líder ideológico. Hoje, já se sabe que ele tem que lutar entre duas correntes. Ele, ao mesmo tempo, tem que tentar agradar a esquerda ideológica, mas, ao mesmo tempo, tem que agradar a esquerda mundial, que hoje, essa esquerda mundial é muito mais com uma pauta globalista, tem a ver com as questões da agenda 2030 da ONU, tem a ver com grandes metacapitalistas. Então, essa incongruência ideológica, para o Lula, hoje, acaba causando críticas da esquerda e, obviamente, ele não consegue agradar todos e ele fica nesse problema ideológico misturado com corrupção. Então, você vê que os ministros já começam a ser acusados de corrupção, você vai ver casos acontecendo como na Conab, você vai, ministros sendo acusados junto ao Tribunal de Contas da União, todo aquele filme que a gente já viu lá atrás, ele vai se reeditar. Por quê? Porque a grande definição, eu creio que, eu acho que a maior definição do que é o governo Lula, quem legou isso ao Brasil foi o vice-presidente. O nosso vice-presidente foi muito feliz quando ele disse lá atrás que se o Lula retornasse ao governo, seria o retorno da quadrilha ao local do crime. Essa frase do Alckmin foi muito feliz. Eu não sei explicar por que ele resolveu aderir à quadrilha e voltar ao local do crime junto, mas ele, quando fez essa acusação lá atrás, ele foi muito feliz, porque é exatamente isso que a gente está vendo hoje. Isso dificulta internamente, não tenha dúvida, a gente pode falar sobre isso um pouquinho depois, mas no campo internacional, pegando o gancho de novo, você tem um presidente que não tem respaldo de um congresso, você pode ver, por exemplo, na questão de Israel, ele tenta fazer uma política externa para favorecer o Hamas, mas ele não consegue respaldo no Congresso Nacional. Ele tenta fazer uma política externa de alinhamento com a China, mas, ao mesmo tempo, você tem a base industrial de defesa toda ancorada em acordos de 10, 20 anos de transferência de tecnologia com a OTAN. Então, você percebe que é um momento muito difícil para a relação internacional do Brasil, porque você tem um presidente que quer ser ligado ao bloco chinês, à Rússia, a esse bloco que se antepõe teoricamente, ideologicamente, aquilo que ele traz do passado de luta contra o capitalismo, contra o imperialismo, mas, ao mesmo tempo, ele pega um Brasil que tem o agronegócio, que tem todo um desenvolvimento científico e tecnológico em algumas áreas que nós estamos no estado da arte, outras áreas que nós estamos super atrasados e a gente tem, ao mesmo tempo, no caso dele, que agradar esses grupos metacapitalistas que mandam, que aí vem Jorge Soros, vem os próprios mecanismos que comandam esse grupo americano, europeu, e, ao mesmo tempo, ele quer jogar o jogo da China, da Rússia, do Irã, então, é muito difícil, por isso que eu creio que o Lula hoje, 3, o Dilmo 3, ele é fadado ao fracasso, é impossível que esse governo prospere, eu acho muito difícil, inclusive, que a gente veja o PT continuar no poder em 2026, eu creio que foi só um lapso, foi uma passagem que o PT está sendo utilizado, eu creio que o José Dirceu, os ideólogos do PT, eles têm consciência disso, eles já estão fazendo alguma articulação, inclusive, para tentar ficar ainda, surfar essa onda com quem vai suceder o Lula, e eu não sei exatamente quem eles vão levantar, mas algo me diz que aquele PT ideológico é coisa do passado, assim como o PSDB sumiu como força política, não existe mais o PSDB como força política, o PT como força política ideológica, ele praticamente desapareceu, todos nós temos parentes petistas, acho que você deve conhecer também, tem alguém da família, algum amigo, aquele petista raiz, todos eles ficam em extremo constrangimento quando a gente leva a conversa para a governabilidade, por você entregar os ministérios de porteira fechada, por você reeditar aquela forma de governar que o Lula fez e a Dilma fez e que levou o país a debacle. então esse modelo hoje acaba refletindo nesse momento político interno e ao mesmo tempo o Brasil querendo se inserir na economia ou pelo menos no debate internacional sem ter uma linha para que seguir. Infelizmente, hoje o Brasil nas relações internacionais está muito perdido. Bom, pessoal, é isso aí, o vídeo é muito longo, gente, ainda consegui gravar 22 minutos. Cara, não sei se todo mundo quer dizer, eu vou saber lá para os meio-dia, 11 horas, se vocês gostaram desse vídeo como eu. Eu gostei, achei muito, muito interessante. Ele é muito longo, qualquer coisa, eu vou trazer aí a parte 2 para vocês. É um vídeo de, deixa eu dar uma olhada, é mais de uma hora, muito mais de uma hora, muito, muito mais de uma hora, um vídeo, umas duas horas por aí. E que cara, bom de conversa, né? Rapaz, explicou tudo certinho, tudo no pianinho ali. O que pode, o que deve acontecer, né? Eu, tipo assim, o que ele falou ali, eu acredito muito, muito, porque é o que eu estou enxergando também, né? Os caras sabem que é a última deles. Eles sabem, cara, isso aqui é a última para a gente, não tem como mais a gente permanecer, não dá mais. Essa aqui é a nossa última cartada, então a gente tem que fazer alguma coisa, taxar, imposto e maracutaia, né? Como diz os caras aí, voltou a cena do crime, para quê? para quê será? É bem óbvio, né, gente? É bem óbvio para quê e o porquê esses caras voltaram, todos eles aí, né? Então, esses caras vão tentar fazer o desfalque mesmo, né? Esses caras vão tentar desfalcar o que eles conseguirem. infelizmente, o nosso Brasil está nas mãos dessa quadrilha aí, né, bicho? Os caras conseguiram entrelaçar em todas as áreas, em todas as áreas eles estão enraizados, né? Eu acho que sim, se for do jeito certinho, 2026 não tem para ele. se for do jeito correto, não tem para ele, gente, não tem para o Barbudinho. Ele, eu nem sei se ele vai querer, principalmente se ele indicar, né? Se ele indicar mesmo, aí é que não tem. Pode ser que os caras obriguem ele a tentar. Isso aí eu acredito. Os caras podem tentar, querer obrigar ele a tentar mais uma, mas acabou, bicho. Acabou o barulho, né? Acabou. O cara explicou, destrinchou tudo aí, e é tudo que eu estou vendo nele, cara. É incrível, não consigo explicar, mas é tudo assim tudo bateu, quando eu vi ele falando, bateu tudo com a minha ideia que eu tenho aqui na minha cabeça, que o cara está acabado, gente, está acabado. E se a gente tiver um negocinho do jeito certo ali, dos botãozinhos e tal, que a gente espera que seja, tchau. Tchau, Barbudinho. Agora, o medo é esse. Vai ter a parada do jeito certo? Esse é o medo. Por quê? O cara lá falou que não se ganha, não se toma. Se toma. Foi isso que eles falaram. E olha o que aconteceu. Não podia falar nada. Um lado podia acusar de tudo, o outro lado tinha que ficar quietinho. Teve até a negócio das inserções das rádios ali, né? Igual eu falei no vídeo anterior. Em jogo de futebol, Flamengo, Fluminense, Flamengo e Palmeiras, aí o juiz depois do jogo e fala nós vencemos o Palmeiras. É isso aí, Mengão, pô. O jogo teria que ser anulado, né? Em um país sério, esse jogo aí seria anulado e teria que fazer outro jogo. Esse juiz que falou que venceu o Palmeiras teria que, sei lá, responder a algum processo ou ser preso. Mas, como é o Brasel, né? O negócio rola aí de qualquer jeito. E olha essa aqui, leia essa notícia que vocês acham, vou deixar para vocês lerem, né? Comenta aí o que vocês acham disso aqui. Barbudinho odeia isso aqui, né? Barbudinho não é a favor disso aqui, por isso que ele quer desarmar a população. Você imagina se o cara acha, pensa, o homelhante pensa que na maioria das casas tem um cara lá esperando ele com uma quadrada caso ele tente alguma coisa. O negócio é que a sua casa você conhece, ele não conhece, né? Você conhece. Então, meu irmão, é, ele não sabe onde é o seu quarto, E você vai saber onde é o seu quarto, você vai saber mais ou menos onde ele está. Então, você vai ter a vantagem de passar o serol no cara, né? Se você tiver uma quadrada. Só que o Barbudinho quer tirar isso a qualquer curso da população. É perigo, carrinho com bebê, cruza a avenida, movimentada, sozinho após mulheres se distrair. caramba, bicho, que doideira. Eu já vi um vídeo desse aqui, você fica meio, sei lá, impactado, né? Mulher faz grave acusação, processa a Globo e pede indenização milionária. E, em forte discurso, Michele Bolsonaro apresenta proposta aos parlamentares ao falar sobre abordo, estúrbro, esse assunto aqui tá bem, bem polêmico mesmo, inclusive o massagista, né? Da seleção de basquete, cara, o cara foi demitido por ideologia. Eu não assisto basquete, gente. Eu não assisto, né? Principalmente, tipo, acho que eu tenho o direito, né? Feminino, né? Futebol, feminino também, não curto. Eu acho que as mulheres têm talento muito grande para muitas outras coisas, mas nessa área aí, democraticamente, eu acho que eu posso falar, no vôlei, no vôlei, as mulheres arrebentam. Vôlei feminino é muito massa, eu acho muito massa, né? Gosto, mas basquete, eu acho que basquete masculino é massa, Basquete masculino é top, porque, sei lá, né? exige um algo a mais, né? Mas, eu já não assisto. Depois de uma dessa aí, se eu assistisse, esquece, que esse povo vai perder de audiência depois dessa aí, o que esse time vai perder, porque o cara, o Instagram do cara já tá bombando. Daqui a pouco ele bate um milhão de seguidor no Instagram dele e ele vai ficar mais tranquilo do que a gente possa imaginar. Você, com uma milha, um milhão de seguidor, você tá maluco. Você tá maluco. Vai vir ali, empresário, de tudo quanto é lugar, pra agenciar e fazer você, né? Fazer muito papel ali. Pensa num lugar que dá pra fazer papel e nesse tal de Insta, hein? Você tá doido. Aí, não sei o que que tem, mas todo mundo vai pra lá, né?